oi pessoal tudo bem uma mudança que ocorreu na última quinta pera que circulou nas redes sociais e vou poder esclarecer para vocês da melhor forma com detalhes e com alguns cuidados que nós devemos ter quando divulgar isso nas redes sociais mas antes eu primeiro gostaria de agradecer pela audiência do canal quem gosta desse tipo de tema fica o convite para se inscrever que o canal continua crescendo e mais novidades nós teremos já para 2024 e continuar acompanhando o canal então teve um vídeo que eu falei da situação da Evanil que ela mudou até o nome da empresa para Evanil Tour justamente porque foi uma determinação lá do DETRO de acordo com as determinações dos protocolos que houve essa cisão parcial da cidade do Aço com a Evanil lembrando que o decreto ele deixa bem claro que essa mudança ela valerá apenas para a linha 405T, Nova Iguaçu, Barra Datshu, que inclusive é uma linha que antes era operada pela cidade do Aço e pela aviação costeira na época a cidade do Aço estava no mesmo grupo que Evanil agora essa cisão parcial então o resultado dessa cisão parcial então foi uma determinação para que mudasse o nome não continuasse com o nome Evanil Tour mas adotando esse nome Nova Nova Nil que é uma combinação de Nova e Evanil de acordo com o que isso é comentado nas redes sociais sendo que nas redes sociais circula de que essa mudança vai valer para todas as linhas até o momento esse nome Nova Nil ela vai valer apenas para a linha Nova Iguaçu, Barra Datshu, Canocó, houve a determinação do DETRO a informação do momento é que as demais linhas ainda permanecerão com o nome da Evanil e essa mudança só para a linha 405T essa é a informação que eu tenho no momento mas a gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento então peço cuidado com as informações e acompanhar passo a passo toda essa mudança então é isso gente, espero que eu tenha esclarecido da melhor forma para vocês se quiser continuar acompanhando todas essas novidades é só continuar acompanhando o canal eu ficarei por aqui, até a próxima